Oi pessoal, resolvi o problema aqui das descargas aqui do clube Essas descargas geralmente dava trabalho, problema E aí agora mudei a inclinação dela aqui Coloquei uma boia, vou utilizar aqui Uma água aqui, ela sempre estava dando trabalho, é um defeito Outra hora enxia, agora não enxia, agora troquei Botei o cano, encerrei ali Fiquei uma decifitação aqui com uma boinha Não vai dar mais trabalho, vocês estão vendo aí Como é que ficou, esse vale aqui, já troquei o outro Vou dar uma mostrando para vocês aqui Aí ó, utilizei aqui uma boia Aqui, no lugar do cano aqui Eu estou usando esse cano PVC aqui Que é no lugar dessas peças aqui Olha, olha o que vocês estão vendo aí Olha aí ó Essa peça aqui, tirei Fácil E substituir pela boia dessa aqui Para mostrar para vocês aqui Vou utilizar aqui uma boinha dessa No lugar dessa aqui Então uso um joelho Uma luva Aqui Com a boia Aqui Que vai aqui E aqui embaixo E nesse local aqui Que ela é assim Aí eu utilizo Essa aqui ó Que ela é assim ó Aí ó Olha aí A boia Isso aí ó Então a utilização é isso aqui ó Uma boia E você vai fazendo essa Arrancar essa aqui Serrar Aí embaixo Aqui a rosca Já aproveita a rosca Engaixando na rosca ali E aí Fica Colocar e não vai dar mais trabalho No seu banheiro Você vai gastar apenas aqui Uns Uns 20 reais Mais ou menos Mas vai ficar show de bola Tá mostrando aqui ó Daqui também Tem o banheiro aqui ó Aí o garra de efeito direto Vou estar mostrando para vocês aqui Olha aí Depois de montada Olha como ficou Aí ó Toda montadinha Aí Já no jeito ó Utilizei um cano PVC Uma boia Uma luva Duas luvas E um jundinho É isso aí E não vai dar mais de fita ó Você pode ter uma descarga aí Que não vai ter trabalho nenhum mais Eu vou encher rápido Já dá bastante energia Eu já descargo Ó Aí ó Agora eu vou te mexer de novo Vai fechar Pra chegar ao limite Eu vou mostrar para vocês De outro aqui Que já está cheio Acabei de colocar agora Aí ó Ó Enchendo Acabando de encher aí Vou estar ligando a luz aqui Pra você ver Melhor Aí ó Utilização aí Não Não Fique jogando Comprando outro vaso Pra você estar Porque deu defeito Tão caro Você vai ter que comprar Um repauro desse Que custa 60 reais E depois ele vai tornar Defeito de novo E aqui Não vai dar defeito mais Ele vai parar E aí E a boia vai fechar Uma boinha por trás Aí Já teve aqui Certinho aí Tá no jeito Aí ó Ó Tudo igual Aí ó E eu vou estar No próximo vídeo Eu vou estar fazendo Ao vivo Você está vendo aí Vou estar gravando Fazendo ele aí A montação Dessa caixinha aqui Se está chegando Se inscreva Não deixe aquele like Pra não ajudar O canal crescer